É importante também aprender outra coisa que está presente em 2 Coríntios 5.10, muito importante isso, vejam o que diz 2 Coríntios 5.10 sobre boas obras, 2 Coríntios 5.10, os evangélicos tendem a negligenciar as boas obras, porque enfatizamos muito que a salvação é pela fé e enfatizando que a salvação é pela fé, nós falamos pouco sobre as boas obras, e é errado, nós temos que praticar boas obras, porque essa é a marca do povo da fé, vejam o que diz 2 Coríntios 5.10, porque importa, 2 Coríntios 5.10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que eu já sou salvo? Por que eu vou comparecer diante de um tribunal, se eu já tive meus pecados perdoados? Por que eu vou comparecer perante um tribunal, se a minha culpa foi cancelada, foi anulada quando eu criei em Jesus? Por que eu tenho que comparecer perante um tribunal? Aqui o texto mostra que esse tribunal não é um tribunal de aplicação de penas, mas é um tribunal de premiação, e vejam, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo, o Senhor vai nos julgar um dia, Ele vai julgar o modo como nós vivemos, já estamos salvos, temos o perdão dos pecados, temos uma herança no céu, mas Ele vai nos dar prêmios, e Ele vai nos dar prêmios de acordo com aquilo que nós fizemos, assim como nós temos nas Olimpíadas medalhas de ouro, de prata e de bronze, da mesma forma naquele dia, assim como os atletas recebem medalhas de ouro, prata ou bronze, dependendo da sua performance, da mesma forma, dependendo da forma como nós corremos, nós receberemos um prêmio, rico ou não, receberemos medalhas de ouro, de prata, de bronze, ou de qualquer outro material, mas é isso que vai definir os nossos galardões, as nossas obras vão definir a qualidade dos nossos galardões. Obrigado.